Olá, meu nome é Juliana Oliveira Valle, eu sou orientanda do Daniel Acosta Valos e o tema do nosso trabalho é efeito do campo magnético no ângulo de voo de entrada e saída do ninho da abelha sem ferrão de Ataí, pedra agonística angustula. O campo geomagnético é uma rica fonte de informação para os animais que são capazes de senti-lo. Ele é dipolar em sua primeira aproximação e possui três componentes, a intensidade, inclinação e declinação. A intensidade e inclinação variam com a latitude, isto é, animais que voam em direção ao polo encontram intensidades e inclinação maiores. A intensidade é medida em microtégula, a inclinação e declinação são ângulos, portanto são medidas em graus. As linhas emergem no hemisfério sul e reentram no hemisfério norte. A orientação magnética foi encontrada em diversos táxons como anfíbios, répteis, mamíferos, aves, crustáceos, insetos e moluscos. As abelhas utilizam a orientação magnética para forrageamento, que é a procura por recursos alimentares e nidificação, construção de seus ninhos. Para testar os efeitos de uma tormenta geomagnética no comportamento da abelha jatai, Esquivel Erol, em 2014, simularam esse fenômeno de forma que houvesse mudança apenas no campo magnético. Como resultado, os ângulos de entrada e saída do ninho da abelha jatai sofreram influência dessa tormenta simulada. A abelha jatai é uma abelha de pequeno porte, sem torrão e em alta distribuição geográfica, ocorrendo em todas as regiões brasileiras. São insetos eussociais, isto é, insetos com divisão de trabalho e com adultos com duas gerações. Possui um mel menos denso comparado com as abelhas africanizadas. Isso exige maiores cuidados na conservação. O objetivo do presente estudo é comprovar a influência do campo magnético sobre os ângulos de saída e entrada da abelha jatai. Os vídeos foram filmados na UFRJ Campos Praia Vermelha, localizado na Urca, na parte da manhã, por causa do menor fluxo de estudantes. As câmeras digitais foram posicionadas perpendicularmente ao ninho. Nessa imagem, a gente vê a visão frontal e a visão lateral. A velocidade de filmagem foi 150 quadros por segundo. A linha de referência para medir os ângulos na vertical foi gravada com o auxílio de um barbante amarrado a um peso. Os ímãs foram colocados dentro do tubo e pendorfe, que foi pintado de branco para que as abelhas não notassem a presença dos ímãs. O tubo foi colocado à base do ninho através da massa de modelar, ou na posição vertical ou na posição horizontal. Antes do início de cada vídeo, aguardou-se cinco minutos para adaptação das abelhas. Ao todo, foram gravados 18 vídeos com duração de quatro minutos caros. O primeiro vídeo é o controle normal, sem o tubo e ímãs. O segundo vídeo é o controle horizontal, o tubo na posição horizontal sem ímãs. O terceiro vídeo é o experimento horizontal seis, tubo contando seis ímãs. O quarto, experimento horizontal nove, tubo contando nove ímãs. E o quinto, experimento horizontal doze, tubo contando doze ímãs. E o mesmo se repetiu para o tubo na posição vertical. Então, aqui está o tubo na posição horizontal e o tubo na posição vertical. Todos os vídeos foram gravados na visão frontal e lateral. As medidas do campo magnético foram feitas por um aplicativo chamado Physics Toolbox, localizado no sistema operacional Android em um celular Motorola. Foram feitas 50 leituras por segundo durante 18 segundos. Então, ele nos deu quatro componentes. dY, que é a componente vertical, localizada no plano XY. BX, a componente horizontal. BZ, uma componente extra, localizada no plano XZ. E BT, intensidade magnética. O sensor do aplicativo foi posicionado de forma que a componente BZ fosse nula, fazendo assim que o campo geomagnético permanecesse no plano XY, plano vertical. Isso facilitaria a determinação de outros parâmetros, como a inclinação e a declinação. O polo norte magnético do ímã foi localizado na ponta do Eppendorf. Os vídeos foram analisados quadro a quadro no programa AVS Video Converter. Após isso, as trajetórias das primeiras 100 abelhas foram traçadas no papel transparente com o auxílio de uma caneta. E os ângulos de entrada e saída do ninho foram medidos com o transferidor e passados para tapelas no programa Excel. No transferidor, a medida de zero grau estava para baixo, de 180 para cima. A inclinação do ninho na visão frontal foi de 150 e na visão lateral de 210. As medidas estatísticas foram feitas no programa de estatística circular uriana e nele foi feito o teste F, para comparação dos ângulos médios do experimento com o ímã e sem ímã e para analisar a significância dos resultados obtidos. Teste de hipótese com P menor do que 0,05, sendo significante. A tabela 1 mostra os parâmetros do campo magnético. Através dos parâmetros que o aplicativo nos deu, foi calculado o ângulo de inclinação e o ângulo de declinação. Então, essa primeira linha mostra os parâmetros do campo magnético da Terra, sem influência dos ímãs, e as outras linhas mostram os parâmetros com a influência dos ímãs em suas respectivas posições. Aqui podemos observar que a intensidade magnética aumenta com o número de ímãs, o que já era esperado, e o ângulo de inclinação muda de sinal quando o tubo muda de posição. Então, na horizontal ele era negativo, e com o tubo na vertical ele ficou positivo. A tabela 2 mostra os ângulos de entrada e saída dos controles na visão lateral e frontal. Então, os parâmetros que essa tabela está é o ângulo médio, também chamado de vetor médio, o comprimento do vetor médio, representado pela letra R, e o desvio padrão circular. Então, o controle normal é o tubo, sem ímãs, o controle horizontal é o tubo na posição horizontal, o controle vertical é o tubo na posição vertical. Então, na visão lateral, a entrada, o tubo alterou o comportamento do ímã. O tubo alterou o comportamento da abelha. Por quê? Os ângulos médios possuem letras diferentes, isso quer dizer que eles tiveram um P significante menor do que 0,05, e são considerados estatisticamente diferentes. O mesmo não ocorreu na saída. Já na visão frontal, tanto a entrada quanto a saída foram modificados pelo tubo, ou seja, o comportamento da abelha foi alterado. A tabela 3 mostra os ângulos de entrada na visão lateral. Aqui, nós podemos ver que o ímã alterou o comportamento da abelha apenas na posição vertical. Como a gente pode ver, os ângulos médios possuem letras diferentes. A tabela 4 mostra os ângulos de entrada na visão frontal. Aqui, os ímãs não alteraram o comportamento da abelha, nem na posição vertical, nem na posição horizontal. A tabela 5 mostra os ângulos de saída na visão lateral. Aqui, tanto no tubo posicionado na horizontal quanto no tubo posicionado na vertical, os ímãs alteraram o comportamento da abelha. E o mesmo se repete na visão frontal, tanto no tubo posicionado na horizontal quanto no tubo posicionado na vertical, eles alteraram o comportamento da abelha. A tabela 7 mostra a preferência de voo durante a saída, na visão lateral. Então, sendo considerado para cima os ângulos menores do que 270 e maiores do que 180, e para baixo menores do que 360 e maiores do que 270. Então, o controle normal, as abelhas têm preferência de voarem para baixo. E o mesmo se repete no controle horizontal e no experimento com 6, 9, 12 ímãs. Essa preferência permanece. Já o controle vertical, que é o tubo posicionado na posição vertical, essa preferência se inverte. As abelhas preferem voar para cima. E essa preferência se repete no experimento com 12 ímãs na vertical. Isso quer dizer que o experimento com 12 ímãs é similar ao controle vertical. E se a gente voltar na primeira, na tabela 1, dos parâmetros, o experimento vertical com 12 ímãs teve a maior intensidade magnética, cerca de mais do que 150 microtesla. Isso quer dizer que a partir de um certo ponto, as abelhas ignoram alguns parâmetros do campo magnético. Então, pela essa tabela, nós concluímos que o sinal de inclinação e a pista visual determinam a preferência das abelhas de voarem para baixo ou para cima. O presente estudo mostra que a abelha sem ferrão de Ataí é sensível ao campo magnético estático e isso altera o ângulo de saída do ninho. Essa sensibilidade está associada ao sinal da inclinação e tem uma janela até 80 microtesla, ignorando as informações do campo magnético para valores maiores. Essa sensibilidade pode ser usada pelas abelhas durante atividade de forrageamento. Ainda não se sabe o certo mecanismo físico envolvido na detecção do campo magnético. Obrigada pela atenção.